Salve rapaziada, beleza? Voltando aqui com o detonado desde a guerra, o primeiro aí, com os vídeos legendados em BR, beleza galera? Eu pedi a vocês que deixem aquele like aí, vamos junto, vou iniciar aqui o jogo, lembrando que eu estou jogando na dificuldade normal, ok galera? Ah, o jogo é bom! Ah filha da mãe! Ah, agora a chapa vai esquentar meu filhotinho! Aí ó, eles aprenderam! Ah! E aí? Mais alguém? Não! Não! Seja! Não! Seja! Seja! Essa é a chave! Eles estão vindo! Não! Não! Lá! 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 Marcador de Hit! O mais moderno não tem nem marcador de Hit! Caramba! Que geração desgraçada! Bora, mano! Sobe logo! Alô não deu as vozes! Fala! Fala, mano! Fala! 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 Cabe ele! Cabe ele! Já era, filho. Ah, filha! Toma, vai dançando. Tchau. Morreram ou só cairam? Deixa eu ver. Não sei se caíram e morreram. Pela altura, já era pra cair o derrame cerebral, né, velho? Vamos arrumar o muco cerebral, né, mano? Essas partes é foda que você cai, ó. Aqui, mano. Não é aqui o caminho, é na corda, eu tô ligado. Mas... Estreitamento aqui, ó. Melhor a gente matar assim, ó. Leva pros treitamentos e já era. Vai dançando, vai dançando Vai Acabou Acabou, fi Bora Eita Acabou Esse quando tu pressiona o triângulo, ele joga pro alto e pula automaticamente É pra você combar no aéreo, combos aéreo, né Coisa que o Deus da Guerra mais moderno não tem Perdeu muitas as funções como combo aéreo, que isso Eu tô jogando o primeiro justamente pra mostrar que a série Na verdade, mano, desde a guerra acabou, fi Lorde Poseidon, Kratos Antes de você chegar à Atenas, há uma tarefa que você tem que completar Essa espécie, essa Hydra Ela terrorizou meus seios por muito tempo Suas habilidades são admiráveis, mas você vai precisar de assistência Você vai precisar de poder A força dos deuses Pegue essa arma, Kratos Pegue essa força E use-a para derrotar os seus inimigos Vá com os deuses, Kratos Vá para o nome de Olympus Vá para o nome de Olympus Vá para o nome de Olympus Vá para a América Seguei. Vamos pegar a chave. Por que eles não morrerão? Não. Não. Não, não. Dume! Nós somos Dume! Onde estamos todos? Seguei. 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 Não, não. Olhe. Seguei. Seguei. Si. Seguei. Seguei. defende pode ficar mandando que tá pensando que eu sou sinuca por aí o filho e já era o próximo o seu próximo filhotinho tchau o chefe o maior tá maquiada ainda em o 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 e o o o o o o o Olha o dano, que estranho. E eu demorei para poder achar isso aqui. Agora apareceu aqui. Eu sabia que estava para acessar aquilo ali, só que eu não estava conseguindo acessar. Não apareceu a cena que desse essa rede aqui. Então galera, eu vou fechando por aqui. Ficou muito longo esse episódio devido a ficar preso ali. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse bug acabou dando uma atrapalhada aí na gameplay. Mas, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa aqui o like e deixa também os comentários se vocês acharam desse episódio, beleza? Forte abraço a todos. Lembrando que eu já zeri esse jogo aqui. Estou zerando essa versão legendada em BR. Tamo junto galera. Valeu, fui!